Na semana passada entrou em vigor a lei que promove precisamente a igualdade de salários entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual. Alda Martins, muito bom dia. A questão agora é saber como é que se põe em prática esta lei. É verdade, Patrícia. Bom dia. E para tentar responder a essa questão e a outras, convidámos-te Diago Borges, da consultora Mercer, Portugal. Já há muitos anos que a consultora desenvolve estudos nesta área e também tem ajudado ou procurado ajudar as empresas a agilizarem este tipo de processos e implementar esta lei. Olá, bom dia. Obrigada pela sua presença. Este trabalho começa pela empresa, não é? Exatamente. As empresas, para poderem estar em conformidade com esta lei, têm um trabalho, aquelas que ainda não o fizeram, um trabalho relativamente profundo a fazer. Em primeiro lugar, têm que perceber o que é isto de funções com igual valor. Ou seja, as empresas deverão ter mecanismos de avaliar qual é o valor de cada função, pois só desta forma conseguem, no fundo, perceber se estão a remunerar. Da mesma forma, para homens e para mulheres, funções que têm um valor igual, mas o primeiro passo é perceberem, no fundo, um valor das funções na sua organização. Isso mede-se, não é? Isso mede-se através de metodologias de avaliação de funções, obviamente metodologias que tentam tornar objetivo algo que, numa avaliação individual, pode ser subjetivo, e, de facto, permite que as empresas possam estruturar as suas políticas de remuneração, que devem garantir que não exista uma discriminação por género. E, como tal, essas políticas de remuneração deverão estar assentes em pilares como o desempenho, um desempenho medido, como a antiguidade, como outros que sejam, de facto, efetivamente objetivos, mas que façam, no âmbito desta lei, garantir que uma mulher e um homem, numa função de igual valor, tenham valores de remuneração equilibrados e tendencialmente iguais. Ao abrigo desta lei, sendo mulher a trabalhar numa empresa qualquer, como é que eu posso, neste momento, saber se estou equiparada com um colega que faz a mesma função? As empresas, muitas delas, não são muito transparentes na sua política de remuneração, por isso, isso pode, de facto, ser um problema. Agora, uma mulher, no âmbito da nova lei, e a partir de 21 de agosto de 2019, porque existe agora um período transitório que as empresas terão para se adaptarem, se sentirem que existe uma situação flagrante de discriminação para trabalho de valor igual, poderão fazer uma queixa formal, por escrito, à CIT, à Comissão de Igualdade do Trabalho e do Emprego, em que essa queixa deverá explicar qual é a situação de discriminação e, face a que trabalhador e, ao grupo de trabalhadores do sexo masculino, essa discriminação se verifica. Antes disso, devo falar, por exemplo, com recursos humanos, porque, com certeza, muitos dos que nos estão a ouvir têm medo, por exemplo, de represálias, não é? Aí depende um bocadinho também da própria cultura da organização, sendo que a lei, esta lei que foi implementada, também num dos seus artigos, defende as colaboradoras de eventuais situações discriminatórias face a alguma reclamação e a alguma situação que seja identificada. Por isso, a lei está do lado das mulheres, que, de facto, têm é que fazer uma queixa e tem que se demonstrar que essa queixa tem fundamento, porque as empresas terão, na sequência dessa queixa, um prazo de 30 dias para responder e para justificar quais são os motivos dessa eventual diferença salarial. E pode-se, por esta lei, dar o caso que se provar que a trabalhadora tem razão ser aumentada em conformidade? Não é assim tão automático. O que as empresas têm que fazer é ter um prazo de 180 dias para tomar as medidas na política de remuneração que garantam essa igualdade para trabalho de igual valor, o que se refletirá, obviamente, na correção dessa queixa. Existe, obviamente, este prazo de 180 dias, sendo que, se, depois desses 180 dias, se avaliar que essas medidas corretivas não aconteceram, a empresa aí poderá ter penalizações. Atenção que estamos a falar, nesta primeira fase de aplicação da lei até 2022, de empresas com mais de 250 colaboradores. Ou seja, a lei só é aplicável a empresas de média dimensão, considerando essa média dimensão, mais de 250 colaboradores. A partir de 2022, esta lei vai passar a ser aplicável a mais de 50 colaboradores. Vão ser excluídas apenas microempresas, em que, provavelmente, também aqui considera-se que não há tanto ponto de comparação. Esta lei é suficiente? Resolve todos os problemas da desigualdade? Na nossa perspectiva, e na perspectiva da Mercer, que analisa estes temas há alguns anos, o tema da desigualdade salarial é apenas um foco e um ângulo da questão da iniquidade no género nas organizações. Isto porque eu posso ter uma organização que pague da mesma forma homens e mulheres para funções de igual valor, mas ao mesmo tempo estar implicitamente a empresa a não garantir igualdade de acesso a oportunidades, por exemplo, de promoção. E o que se verifica muitas vezes nas organizações é que numa organização mais ou menos piramidal, à medida que nós vamos subindo nos níveis de hierarquia, o rácio entre homens e mulheres vai sendo cada vez mais desfavorável às mulheres. O que é que isto indica? E podem ter o mesmo salário, não é? Podem ter o mesmo salário onde estão, mas estão a ter uma maior dificuldade de acesso às funções de maior relevância, que, obviamente, também têm uma maior remuneração. Tiago, só muito rapidamente para terminar. Este anúncio do Governo, 900 mil euros para ajudar estas empresas a porem avaliações em curso, é suficiente nesta fase, não é? Peço-me uma resposta. Bem, rapidamente, a mim parece-me, obviamente, um sinal, eu acho que é mais esse simbolismo que existe que o Estado está disposto a ajudar, obviamente que acho que é um montante que não resolve todo o problema, porque as empresas também têm que tomar a sua iniciativa e a sua cota de respaldo de responsabilidade. Eu acho que aqui o valor desta medida é mais simbólico e de apontar que o Estado está preocupado e ao lado das empresas para fazerem este caminho de promoção da igualdade. Obrigada. Obrigado. Para o seu depoimento aqui. Pode deixar dúvidas sobre igualdade salarial ou outras em economia24.tv.pt. Amanhã voltamos com outro tema. Até lá, tenha uma boa quinta-feira.